O Clube Esportivo União viaja hoje ao meio-dia para Ponta Grossa, onde vai enfrentar na quarta-feira à noite a equipe do Operário pela quarta rodada da Divisão de Acesso. Com sete pontos em três jogos, a equipe betronense soma duas vitórias e um empate, ocupando a quarta posição, enquanto o Operário lidera com três vitórias em três jogos. Depois de desfalcar a equipe nas últimas duas partidas por lesão, o atacante Tiago Maringá volta a ficar à disposição do técnico Ivair e deve ser relacionado para o jogo. Artilheiro do União no ano passado, Tiago falou sobre seu retorno. Vou estar à disposição do treinador, não sei o que ele vai procurar fazer lá, se vai começar ou vai esperar um pouco, porque é recente a lesão. E se colocar para jogar, eu vou estar à disposição, né? Vou estar jogando do mesmo jeito que eu venho jogando, que vocês me conhecem. E se tiver que entrar no segundo tempo, eu vou entrar bem focado também, procurando fazer aquilo que eu sei, fazer o que é gol. Tiago falou sobre a postura da equipe, que deve aproveitar as oportunidades que tiver para marcar. A nossa equipe vai manter o mesmo objetivo, que é jogar, explorar os contra-ataques, esperar também que o time também não é bobo, né? O time de operar é um time bom, vamos colocar nosso ritmo de jogo e procurar fazer a vitória a todo tempo. Titular absoluto da zaga e capitão do União, o Wellington Monteiro analisa o confronto da próxima quarta-feira e acredita em um bom resultado. A gente sabe que é um time muito qualificado, né? Não é um time qualquer, é um time que conhece a segunda divisão, já veio da primeira, já sabe como é que é. Mas eu acho que a atenção tem que ser total, porque querendo ou não, a gente sabe que vai ser fora de casa, né? Vai ser muito complicado, vai ser um jogo mais tático, né? Um jogo mais que os dois times vão se conhecerem, né? Vamos durar ali uns 15, 20 minutos, né? Eu acho que já dá para tirar uma base. Mas vai ser um jogo muito complicadíssimo, porque querendo ou não, não todos querem chegar, né? Para ninguém quer ficar de fora, mas eu creio que todos vão se respeitarem, né? Mas vai ser um jogo de detalhe.